Hoje, rapaziada, eu vou descobrir quem que é esse novo morador misterioso. Mano, a Sky tá latindo pra ele. Olha isso. Olha isso, ele sentado lá com o cachorro. Tá vendo? Mano, é muito estranho isso. Olha isso, rapaziada. É muito estranho. Ela fica tipo... Vem cá, vem cá, vem cá. Mano, é muito estranho isso. Mano, é muito estranho esse cara aqui na nossa casa até hoje. E nada da gente saber quem é essa pessoa, tá ligado? Eu desconfio. Ei! Oh! Por que você tá aí? Por que você tá aí? Por que você tá achando TV preta? Poxa, mano, esse cara... Mano, esse cara é muito estranho, rapaziada. Mano, é verdade mesmo. Eu acho que eu já sei quem é. Vem cá, essa, vem. Vem cá. Mano, vem cá, bebê. Vem. Vem, pode vir. Vem. Mano, eu acho que eu já sei quem é, tá ligado? Pra mim, já tá mais que na cara. Vocês comentaram muito. E, mano, eu acho que o novo morador misterioso é o Coronado, mano. Isso mesmo, rapaziada. O meu amigo Coronado, rapaziada. Toda vez que tá um morador misterioso aqui, o Coronado nunca tá comigo, tá ligado? E isso não sou eu que tô achando. Vocês tão comentando demais, demais, demais. Falando que esse novo morador misterioso é o Coronado. Só que hoje, meu irmão, hoje a gente vai fazer uma armadilha pra pegar o Coronado, o morador misterioso, de uma vez por todas, tá ligado? É o seguinte, eu vou ligar pro Coronado agora, vou perguntar pra onde que ele tá e vou ver se o morador misterioso vai atender ou se o telefone dele vai tocar, tá ligado? Aí a gente já vai descobrir se é o Coronado ou não. Se essa armadilha não der certo, eu vou falar pro Coronado vir aqui em casa, tá ligado? Porque, mano, eu tenho quase certeza que é o Coronado. E por que eu acho que é ele? Toda vez, rapaziada, toda vez que esse morador misterioso tá aqui, mano, perambulando, o Coronado nunca está na casa, tá ligado? Nunca, ele nunca chegou a ver o morador misterioso. É por isso que eu acho que é ele, tá ligado? Mas então, vem cá, Sky, vem aqui. Vem cá, vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Olha a coisinha linda. Mano, a Sky, ela fica assim toda vez por causa... Né, Dengo? Né, Dengo? Mano, a Sky, ela fica com medo desse morador misterioso. E é isso que me preocupa, tá ligado? Porque a Sky, ela conhece os moradores dessa casa, conhece quem frequenta a casa. E, mano, ela fica muito estranha, tá ligado? Cachorro sente, tá ligado? É isso, eu vou ligar pro Coronado agora. Vamos ver se ele vai atender. E eu também quero ver se o morador misterioso vai atender ou vai tocar o telefone dele. Vamos lá, Vê? Vê, 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 vê. Tô ligando, Vê, vê, vê. Não, 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 não. Ué! Mano... Mano, o cara tá ali. Não tá atendendo. Ei! Rapaziada, o Coronado não atendeu, mano, eu vou ligar de novo pra ele, velho, eu acho que é muito Coronado. Vem, vem, Sky, vem, vem, mano, tá vendo que eu vou na volta? Rapaziada, tá vendo como eu acho que é muito que ele? Que ele tava de costas, porque o celular do Coronado tava tocando, e ele não pôde atender agora, tá ligado? Então, eu acho que é ele, eu acho que eu vou fazer o seguinte, mano, eu vou agarrar esse cara, mano, eu vou chegar por trás dele, e eu vou segurar com toda a minha força, tá ligado? Vou fazer uma armadilha e vou pegar o Coronado de uma vez por todas, só que eu tô sozinho, mano, mano, eu vou tentar de novo ligar pro Coronado, só que eu tenho certeza que ele não vai atender, tá ligado? Porque é ele, é ele, é Sky, é Sky. Vai, 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 vai Rapaziada, eu escrevi primeiro que eu. Mano, que isso? Eu tenho certeza que é coronada. Deve estar no silencioso, tá ligado? E aí? E aí? Mano, que isso? Mano, muito estranho. E ele não atendeu de novo. Mano, eu tenho 98% de certeza que é o coronado, tá ligado? Mano, que isso? Mano, se for o coronado, eu vou matar ele. Fiquei me assombrando, tá ligado? Mano, eu tenho quase certeza que é o coronado. Tenho certeza absoluta que é o coronado. Mano, eu tenho certeza absoluta que é o coronado. Rapaziada, o coronado tá me ligando. Eu tenho certeza que é o morador misterioso. Certeza, ó. Alô? Alô? Onde você tá? Tem carro. Eu vi que a amiga tava jogando, foi lá. Tá mesmo, qual o plano? Você tá jogando, mas jogando o quê? Tô jogando no computador de pé. Ei, faz um favor pra mim. Agora? Você não consegue vir aqui em casa agora que eu preciso de você? Agora? Agora. Fiquei, mas tá uma tarde. Por favor, mano. Mas o que você precisa? Então, sabe o que eu tava pensando? Quando o Renato chegasse, eu queria fazer uma surpresa pra ele. Eu precisava de você pra agora. Porque se não der... Tá ligado que ele vai voltar depois de amanhã e não vai dar tempo de fazer. Sim. Ah, demorou? Pode ser daqui a uns 20 minutos? Pode ser. Pode ser, porque eu vou pedir um bagulho pra comer. Aí você já vem e eu vou montar um rocha pra nós. Demorou? Isso. Isso. Demorou? Não demora não, mano. É sério. Ah, eu vou passar do mundo aí. Tá. Falou. Isso. Falou, mano. Rapaziada, é o seguinte, mano. O Coronado tá metendo o louco pra cima de mim. Eu tô ligado que é ele. E eu não vou dar esse gostinho pra ele, senão ele vai sumir. Eu vou fazer um plano agora. Que eu vou pegar o morador misterioso agora. E vou tirar a máscara dele. Agora, meu irmão. E eu tenho certeza que vai ser o Coronado. Mano, é isso. Já passou um tempinho. Mas o Sky já tá até magalhando um pauzinho. Sky, vamos nessa? Vamos? Vamos, pode brincar com o pauzinho. Vamos embora. Vamos. Vai pegar o pauzinho. Pega lá. Agora é agora, mano, rapaziada. É agora, mano. É agora. É agora. Mano, o cara tá ali. Na mesa. Vou pegar ele. E aí? Tá doido? Ó. Seguinte. Sem uma brincadeira, eu sei que eu sei, Coronado. Eu sei que eu sei, Coronado. Eu sei que eu sei, Coronado. Vou falar. Vou falar que eu sei, Coronado. Vou falar, Coronado. Pode tirar a máscara. Vou tirar sua máscara. Eu vou tirar a máscara. Fala. Eu sei, né, Coronado? Eu sei, né, Coronado? É. Fala, Coronado. Fala. Eu vou achar sua máscara. Solta essa. Solta. Por que é essa? O que é isso? O que é isso? Viado, eu jogava que eu sei, mano. Tá ficando louco. Eu não sei querer. O que é isso? O que é isso? Eu não sei querer. Eu não sei querer. Eu não sei querer. Eu não sei querer. Peraí. E eu? Tá chacando? Eu não sei se você tá tentando esse demorador misterioso. O que é isso? Eu não sei. Eu não sei, viado. Você tá achando que era eu? Eu não sei. Mano, eu pensei que eu não sei se ideia de homem. Você tá achando que é isso? Fala, fala. Fala que foi. Fala, meu Deus. O que é isso? Então, você esse cara aí? Tchau, pô. Graças, João. Eu quero ser. Eu não vou tirar a máscara do cara. Você tá pensando no louco, Pedro? Deixa o cara. Eu pensei que era o seu, cara. Como assim? Você tentou pegar ele achando que ela ia... Eu falei pra você que não era essa. Mas você não faz isso? Eu pensei que era o seu. Tô gravando ainda. Tava. Nossa, que cruzão. Eu sempre tô com você e você tá achando que é eu. É porque você nunca tava com ele. Não, eu nunca tava junto. Mas é coincidência. Mano, pra mim era o seu, viado. Tá louco. Juro, mano. Eu liguei pra ele. Eu fiz o plano. Eu liguei, mano. Aí ele não atendeu. Eu pensei que era o seu. Por isso ele me ligou? Eu liguei porque ele tava ali. Ele não atendeu. Eu falei, eu coronado. Porque deixou um silencioso. Não vou ver a surpresa, não. Não vai ter nada. Não. Ah, vai cagar, viado. Ah, mano. Você vai se confiar de mim, viado? Ah, foi mal, viado. Que cara, falei pra você. Foi mal, mano. Eu tava te ajudando a pensar quem que era e você se confiaram de mim. Foi mal. Eu pensei que era o seu. Todo mundo... Não foi só eu não, tá? Todo mundo pensou. Por quê? Porque você nunca tava. Eu apresentei ele pra todo mundo da casa, só você não tava. Não é mais. É, não. Foi se fez, velho. É, foi. Fez mal. Viado, que isso, mano. Eu fui arrancar a máscara do cara e ele segurou, mano. Ele é forte, velho. O que você fez? Segurou. Eu falei, vai, coronado. Mostra, mostra, coronado. Eu pensei que eu não sei. E você tá, tipo, uma semana chapando com esse cara, tipo, sem saber quem é, tá ligado? Não, não sei, não é isso, mano. Que ele fica no louco, viado. O cara tá chapando, o canal louco, mano. Chega o que você tá descobrindo que é ele todo dia, você fica chapando. Você é louco, mano. Nossa, velho, esse cara vai me matar, mano, de medo. E o Renato também, mano. Mano, não deu, rapaziada. É isso. De nada, já era. Não sei, não sei, não sei. E a chacou, de verdade? Não, não sei, se eu não quero. Chacou, achando que era ele. Não, não sei, não sei. Não tem mais ninguém na minha cabeça. Não sei, não, não. O povo tá falando que era você, eu pensei que era você, e o povo tá falando que é o clone, viado. De ideia. Como é que ele tá pensando, não tá? Algum história dele tira? Não sei, viado. Eu desconfio de todo mundo, ideia. É isso. Eu acho que é o Auro Anso, é mancada. Ou o João Caetano. Tipo, por causa do Renato, não se abriga com o João, né? Mano. Não sei. Mano, vou descobrir quem é, rapaziada. Juro. Tchau. 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 Tchau.